E está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Tiago Raposo, Diogo Gomes, Tiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Com uma Ferrari começando muito forte. E o desfecho vocês sabem muito bem qual foi. Eu e Fábio Campos que está aqui comigo presente hoje, nessa edição, falaremos aí tudo a respeito deste último grande prêmio. Este grande prêmio de Abu Dhabi que teve lá riscos de chuva. Até garoou muito forte lá numa das voltas, mas a chuva acabou que não atrapalhou. Não foi necessário mudança de estratégias. Tivemos uma Mercedes arriscando com o Lewis Hamilton. Numa parada prematura, talvez. Ou uma parada no time correto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no safety car virtual. Tivemos o Ricardo tentando algo diferente e acabou que não deu nada. Tivemos algumas despedidas. Muita coisa para a gente falar. Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Gostou desse encerramento? Olá para você, Raposo. Olá para o nosso ouvinte. Neste mais uma segunda-feira aí, dando prazer da sua audiência para o café. Eu achei a corrida até boa, até interessante. Lógico, a Fórmula 1, eu acho que o nosso desafio aqui hoje é, inclusive, tentar analisar mais a corrida do que o campeonato. Porque a gente fica numa... Quando conclui tudo, a gente tem a tendência a fazer toda a análise geral do que aconteceu em 2018. Acho que o desafio hoje é focar mais em Abu Dhabi do que no campeonato, porque nós vamos fazer o nosso programa mais analítico em termos de temporada. Mas eu acho que a corrida de Abu Dhabi, que até me agradou, tem muito do teor do campeonato inserido nela. Que é... A gente vai citar aqui boas brigas, a gente vai citar aqui alguns lances que eu acho que são dignos de nota. Mas o cômputo geral faltou aquele... Fica aquele gosto de quero mais em termos de briga pela liderança, em termos de... Do que a classificação desenha até para a corrida, né? Embora ali o desenho da classificação, duas Mercedes, duas Ferrari, duas Red Bull, nem fosse o mais empolgante dos últimos tempos. Mas a gente ficou na dúvida do que a Red Bull podia fazer, do que a Ferrari podia fazer. Enfim, e no final de ano a gente tem sempre esses pontos diferenciados. É uma corrida mais... Até eu confesso que assisti essa corrida de uma maneira um pouquinho diferente. Eu me dei um pouco de liberdade de assistir um pedacinho da transmissão nacional antes de fazer os meus downloads todos. E confesso, inclusive, que fiquei muito assustado com o que eu vi, no pedaço de transmissão que eu vi. Mas eu vou falar sobre isso, não agora, mas no decorrer do programa. Porque o que vocês aguentam é... Vocês são heróis. Mas depois eu entro nisso. Acho que o importante é a gente pescar algumas coisas interessantes que teve nesse grande prêmio de Abu Dhabi, que foi um pouco da temporada, né? Tem coisa boa? Tem. Faltou muita coisa? Faltou também. Então esse é um bom resumo pra gente fazer. Com certeza faremos esse resumo aí ao longo desses próximos minutos que teremos aí você ouvinte como nosso companheiro neste bloco aqui sobre a Fórmula 1. Mas antes da gente começar, o nosso recado padrão de início de todo o podcast, principalmente pensando na nossa audiência rotativa. Aqueles que estão chegando agora ao Café com Velocidade, seja pelo site cafécomvelocidade.com.br, seja por um agregador de podcasts aí no seu dispositivo móvel, seja pelo Deezer ou seja pelo Spotify ou pelo YouTube. Nós estamos aí presentes em todas essas plataformas. Vocês conseguem então nos ouvir com muita facilidade e não tem motivos nenhum pra deixar de clicar e ouvir porque estamos aí pra facilitar a vida de vocês de todas as formas possíveis. E nós temos um grupo de apoiadores lá no apoia.se barra Café com Velocidade. É um grupo onde os nossos ouvintes de forma super voluntária nos ajudam com qualquer quantia mensal. Isso aconteceu acho que há uns 3 ou 4 anos atrás, quando os números de episódios e a quantidade de giga que nós tínhamos já pra armazenar já não cabia em servidores grátis ou baratos pela web. Nós tivemos a necessidade de migrar pra um lugar um pouquinho mais parrudo. Fomos para o Podbean e então isso começou a gerar algum custo e a gente resolveu lançar esse programa de apoio que por sorte foi muito bem abraçado pelos nossos ouvintes. E se você ainda não é um apoiador e se não for pesar na tua vida, de repente vou colaborar com 5 ou 10 reais mensais com o pessoal do Café com Velocidade. Mensais, gente, eu não estou falando diário, 5 ou 10 reais mensais. Se isso não for pesar na tua vida e você gostar do programa e quer colaborar, que ele continue firme e forte investindo em equipamentos para melhorar um pouquinho mais a qualidade para vocês, investindo um pouquinho em publicidade também, em marketing e todo o custeio que a gente tem com servidores, hospedagem, etc. Entre lá, apoia.se barra Café com Velocidade. Em contrapartida, Fabio Campos, o que eles têm? Bom, eles têm conteúdo exclusivo, direto de Interlagos, quando nós lá estamos. Eles têm acesso ao grupo de apoiadores, que é um grupo mais reduzido, porque realmente só conta com apoiadores, mas que é um grupo que é muito importante para a pauta do programa, para o andamento do programa, para sugestões. Muitos dos quadros que a gente faz aqui são sugeridos lá. E, inclusive, tem mais gente que entrou, né, Raposo? Eu não estou com a lista aqui na minha frente, mas já dá boas-vindas a gente que chegou recentemente. A gente teve adesões aí nas últimas semanas, teve adesões, teve gente que a gente conhece lá de arquibancada de Interlagos. Então, o Lincoln foi um deles que entrou nessa última semana. Entrou nesses últimos dias, tem mais gente que entrou, enfim. Então, teve gente que está chegando agora, eu repito, eu peço desculpa por não ter a lista completa aqui na minha frente, mas quem se associou ao nosso apoia-se, muito obrigado. Tem, inclusive, o espaço para sugerir o que pensar. A gente está entrando agora na entre safra de corridas, né, digamos assim. Vamos entrar no período de férias, praticamente todos os campeonatos. Mas, e é nessa hora que o ouvinte pode, inclusive, sugerir 2019 mudanças até mais impactantes, mais fortes, mais radicais. Expulso o Fábio Campos, esse tipo de sugestão pode ser dada no grupo de apoiadores. E todas serão analisadas, a gente pode ter certeza disso. Com certeza, o grupo está lá exatamente para isso, para também darem sugestões. O Cássio Machado foi outro que entrou também, né, nessas últimas semanas. Isso, bem lembrado. E, então, portas abertas aí para os apoiadores, realmente. E para falar em sugestões sobre o campo, nós temos um e-mail aqui para a gente abrir esse programa. Aqui não é muito bem de Fórmula 1, mas eu acho que cabe bem nesse momento, que é do Diego Santos, esse ouvinte, né, que nos escreveu pela primeira vez algumas edições atrás. Você até confundiu o nome dele com o Diogo e tal. E nos escreveu novamente falando assim, Olá, amigos do café. A pergunta de hoje é curtinha. O que vocês pretendem fazer de dezembro até março? Vão rolar especiais, análises. Qual a programação para essas férias, Fábio Campos? Essa é uma das perguntas mais difíceis que eu já recebi aqui no café. E vou tentar não gaguejar e, ao mesmo tempo, não enrolar. Diego, a gente tem que sentar e conversar. Eu repito o que eu falei aqui há pouco antes do programa começar. Para traçar um planejamento, o Diogo Gomes já até, vou cometer aqui também outra indiscrição, o Diogo Gomes já até fez um pré-planejamento no nosso grupo, nosso, né, apenas dos participantes do programa, com um pré-calendáriozinho de todos os dias que terão nessa... Eu vou repetir essa palavra entre safra, embora ela não seja exatamente a minha preferida. Mas nesse tempo sem grandes campeonatos, se ele colocou ali o que vai ter, por exemplo, de Fórmula E, porque a Fórmula E vai começar já já, né, ela quebra um pouquinho isso daí. Então, a gente tem que fazer esse planejamento, Diego. E a gente vai... Eu sugiro você ficar ligado no nosso Twitter, que é o arroba Café Velocidade, porque qualquer tipo de especial terá, obrigatoriamente, que ser analisado lá. Ou nos nossos grupos de WhatsApp, que a gente está falando aqui. Eu posso falar mais por mim, Diego. Eu pretendo, nessa... Vou fazer muito café expresso, e a gente já viu, inclusive, na semana passada, né, que são os nossos programas... Que são esses programas, esses comentários em áudio, de cinco, seis, sete minutos, enfim. São essas pílulas em áudio. Eu tenho muita vontade de fazê-la durante esse período de férias. Mergulhar no Twitter, né, porque eu também acho... Eu gosto desse período sem corridas para reflexão, né. Eu sou desses que acham que corrida atrapalha a reflexão. Mas, enfim, corrida é bom de cobrir. Nós vamos fazer aqui, nós temos uma série de coisas para falar, e é disso que o ouvinte gosta. Mas o que eu estou querendo dizer, em tom de brincadeira, é que nessa temporada é muito bom... Nesse momento da temporada é muito bom para a gente refletir sobre mudanças, sobre caminhos, sobre coisas que aconteceram, coisas que estão certas, coisas que estão erradas. Então, fica ligado, Diego. Fica ligado, porque a gente vai... A gente vai... Sem dúvida, o Raposo é o que mais pode responder essa pergunta, porque o Raposo é o que mais tem disposição nessa época do ano. Ele é o que mais fica... Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas a gente tem que, para ser bem sincero com vocês, a gente tem que sentar e fazer a nossa reunião de planejamento para a gente desenhar certinho o que pode ser preenchido em termos de calendário de café com velocidade com os seus ouvintes. O que aconteceu nos últimos anos, Diego, e eu e o Diogo Gomes, por exemplo, fazemos no início de janeiro uma cobertura do Rally Dakar 2019. Vocês podem perceber que o Diogo, nos últimos meses, está meio ausente aqui. O Diogo realmente está passando por transformações na carreira e tudo mais. Eu não percebi engraçado isso. O que foi? Quer dizer que o Diogo está andando ausente? Eu não percebi. Curioso isso. Então, não posso garantir como vai estar agindo o Diogo Gomes. Tanto é, você talvez não conheça, porque eu sei que você é um ouvinte recente do Café com velocidade. Existiu o Cafeteria, que foi um programa super e mega usado, que foi criado há quatro anos atrás, se não me engano, e viveu por duas temporadas, que era um programa que, além dessas categorias que nós falamos aqui no programa principal, que é a Fórmula 1, a Fórmula Indy, a Moto GP e a Fórmula E. Eu acho que eu não esqueci nenhuma, porque já tiveram mais. A GP2 já esteve aqui, a NASCAR já esteve aqui. Nós já tivemos mais categorias no programa principal. E aí a gente foi, com o tempo, reduzindo, deixando... E a STOCAR também, não tinha esquecido da STOCAR. Nós fomos reduzindo, reduzindo, até que a gente fechou nessas categorias, que a gente julga ser as principais, ou as que chamam mais atenção do público brasileiro. Só que a gente também assistia muito mais categorias, e a gente sentia falta e vontade de falar dessas outras categorias. Então nós criamos o Cafeteria, que era um braço do Café com Velocidade, para falar só desse lado B, por assim dizer, das categorias mundiais. E por dois anos eu acho que funcionou até razoavelmente bem. Teve um ano que foi muito certinho. Nós tínhamos 20 categorias, então nós tivemos até que fazer um esquema todo especial, 10 categorias por programa, então a gente fazia quinzenalmente. Então o programa do início do mês falava sobre 10 categorias, e o programa do meio do mês falava das outras 10. Aí continuava esse ciclo por todo ano, e foi bem legal. Só que aí as agendas realmente começaram a complicar. Tiago Santa Rosa já anunciou uma novidade lá no grupo dos apoiadores. Quem é apoiador já sabe da novidade de Tiago Santa Rosa. Logo mais ele deve comunicar, abrir para geral. Tem novidades também aí complicando um pouco a agenda de Tiago Santa Rosa. Então não posso garantir muita coisa. Mas como o Fábio Campos prometeu aí a Café Expressos, eu tentarei também fazer na mesma. Se Diogo Gomes, por exemplo, não estiver disposto, ou não estiver disponível, disposto eu tenho certeza que ele sempre está, mas às vezes não está disponível. Para fazer a cobertura do Dakar, a gente faz alguns expressos. A Fórmula E está começando agora também. Não vamos esquecer disso, que a Fórmula E nesse calendário dela é todo diferente. Daqui a pouco começa o teste de pré-temporada. As coisas começam a se movimentar e a gente vai... A gente não vai ficar de dezembro até março, pode ter certeza. Pode ser que ali em algumas semanas de Natal e tal, que a gente passe duas, três semanas realmente, sem nenhum programa físico grandão, mas sem a gente vocês não ficarão esse tempo todo, não. Pode ficar tranquilo. Algo mais sobre Campos a acrescentar, sobre esse assunto? A gente fez aqui uma reunião de pauta aberta, praticamente franca, com a resposta, com a pergunta do Diego. E, Diego, eu acho que a gente deve focar até mais em... Mas eu confesso para você, vou cometer outra confissão. Eu estou mais focado no que vai ser 2019, em termos de rotina, em termos de cobertura, em termos de o que fazer, em termos de podcast, do que exatamente nessa intertemporada. Fique ligado, porque eu tenho vontade de fazer em 2019 alguma coisa bem diferente, até porque eu detesto rotina. E eu estou mais preocupado até com o decorrer de 2019, assim que a Fórmula 1 começar, porque hoje, para mim, tudo é lado B, menos Fórmula 1. Então, como a gente vai mudando ao longo dos anos, a gente sempre tenta fazer alguma coisa que se adapte a isso. Fique ligado que a gente, como o Tiago Raposo falou, sem notícias, sem informação, é só ficar ligado nos canais do Café, e você vai descobrindo tudo isso junto com a gente. Do mesmo jeito que a gente tem que descobrir muita coisa, você vai descobrindo junto com a gente. Exatamente. Então, Fábio Campos, para a gente começar a falar sobre Abu Dhabi, eu já vou pegar outro e-mail. Jailson Fernandes de Amadeu escreveu o seguinte, abre aspas, e vamos aos comentários sobre o último GP de Fórmula 1 da temporada de 2018. Tivemos uma corrida padrão Abu Dhabi. Com algumas movimentações, principalmente no início da prova. Para variar, Verstappen foi novamente o responsável pela maioria das ações da corrida. De início, teve algum problema com o carro perdendo posições na largada. Na sequência, foi escalando o pelotão com ainda alguma dificuldade. E isso proporcionou novamente um encontro com Ocon na pista. Depois de um passa e repassa, Verstappen finalmente deixou seu rival para trás. E por fim, fez uma bela e forçada ultrapassagem para cima de Valtteri Bottas. Pergunta para Fábio Campos. O que você achou da manobra do Verstappen? Foi genial ou afoito ao tocar roda com roda em Bottas? Eu achei uma linda manobra. Fecha aspas. Olha, Jair, eu também achei uma manobra linda. Pode ser considerada linda. Eu não iria tão longe, mas não acho que tenha sido uma manobra feia. Como também não foi a manobra dele sobre o Ocon, logo no comecinho, que ele faz na curva 7, que é a curva 7. Esse final de semana eu descobri que nem o narrador sabe o nome das curvas. Então eu me sinto um extraterrestre falando o nome de curva aqui, achando que as pessoas têm que saber. A curva 7 é a curva antes da reta principal. É aquele hairpin, aquele cotovelo antes do maior retão da pista. E ele fez ali uma ultrapassagem sobre o Ocon, que inclusive ele coloca o carro de uma maneira até mais assintosa do que ele fez com o Bottas. e acho que foi até mais bonita. Acho que tem traz ali um pouco do grande prêmio do Brasil, do que aconteceu, no sentido de não que tenha sido nada mais que tenha ido além de limite, enfim, nem nada do outro mundo. Mas ali tinha um pouco de colocar ali o carro daquela maneira e você vê que o Ocon até dá um... é obrigado a tirar o carro até no reflexo, o que deixa a manobra até mais bonita quando é assim. E o toque com o Bottas eu acho que é raspão. Carro de corrida raspa, né? Carro de corrida não só toca como raspa. E raspar é até mais comum ainda e não muda em nada a minha análise da manobra. Pelo contrário, aquela curva ali, aquela certa de curvas ali que também numericamente 13, que é a freada após a segunda reta principal a segunda reta a segunda maior reta da pista ali onde teve três carros lado a lado, enfim. onde aconteceram algumas das boas movimentações da corrida, ali normalmente é um ponto de... Essa chicane não só a freada da curva 11 propriamente dita, mas as outras duas curvas acabam se estendendo também como um ponto de briga, né? E eu acho que foi muito bonita também, eu acho que foi... nem o Bottas reclamou, enfim. E o fato do carro do Bottas sair da pista não muda em nada para mim que foi uma manobra absolutamente interessante de ser visto. vou no seu adjetivo se ele também achou linda ou se ele... restrição nesse tipo de lance que aconteceu que foram um dos que chamaram atenção, né Raposo? Do grande prêmio de Abu Dhabi. Olha, Fabio Campos, eu não sei se o adjetivo usado também seja linda foi... foi... foi na raça. Foi legal, né? Foi legal. Eu achei legal. Foi bem legal a ultrapassagem. Foi com ímpeto e tal, foi com vontade, demonstrando vontade. a gente sabe que essa é a grande característica do Verstappen a gente bate nessa tecla há muito tempo desde aquele primeiro GP de Mônaco, né? Ele até bate naquele GP de Mônaco mas antes de bater ele vem, né? Passando um monte de gente e onde não dava a gente conhece aquele circuito e ele foi criando pontos de ultrapassagem às vezes ele pegava carona com quem estava passando na frente, né? Se não me engano era retardatário, né? Ele estava tomando volta e ele ia junto e foi ganhando muitas posições dessa forma então já é uma característica conhecida do Verstappen eu acho que o Galvão Bueno apesar das críticas que você vai fazer daqui a pouco foi até feliz no momento de definição em que falou que o Verstappen ultimamente está nessa de colocar e deixar para o outro decidir se quer o Tóquio ou não que ele está decidido aí e eu acho que esse espírito Ele não sempre foi assim, Raposo você conhece o Verstappen desde antes de antes de muitos de nós Há alguma diferença desse Verstappen para o Verstappen em termos disso aí que você está falando em termos de claro ele mudou ao longo do ano no sentido de que ele não bateu mais mas o Verstappen não sempre foi isso colocar o carro e passar Eu acho que como na Fórmula 3 praticamente só tinha Macau que era bem travadinha e as outras circuitos não precisavam de tanto arrojo para se fazer ultrapassagens talvez até passou um pouco despercebido e aí sempre que vem Mônaco sempre que vem Abu Dhabi sempre que vem essas pistas mais apertadinhas em que realmente o piloto de trás tem que estar muito afim e arrojado porque se ele ficar nessa de que não permite ultrapassagem ele realmente nunca vai ultrapassar se ele ficar sempre amarrado na desculpa do circuito então eu acho que sempre que vem essas corridas ressaltam um pouco mais ainda esse lado do Verstappen de fazer as coisas acontecerem na Fórmula 3 Macau era no no início do ano é uma das primeiras provas do ano que tem na Fórmula 3 europeia e no início da temporada ele não estava tão bem ainda era o Okon que se destacava então da Fórmula 3 não dá para a gente lembrar muito dessas características quanto dá depois que ele chegou na Fórmula 1 de pegar circuitos realmente mais extravados ele faz ultrapassagens também em outros tipos de circuitos mas em outros tipos de circuitos talvez essa questão do arroja em algumas das ultrapassagens até passa um pouco despercebido por ter mais espaço é mas eu senti uma uma é igual eu falei esse final de semana eu fiz uma coisa que eu não faço há muito tempo que é ver mais do que 5, 10 minutos da transmissão nacional eu assisti umas 15 voltas eu assisti umas 15, 20 voltas e aí você parou e aí você ficou esperando não, eu não tinha exatamente eu não tinha nem começado a fazer os meus os meus downloads e eu falei vou assistir 15 voltas aqui e depois eu vou assistir tudo o pré-corrida mas você assistiu no ao vivo da Globo ou no VT do Esporte TV? não, era noite já era já era já era noitinha mas é a mesma transmissão porque são as mesmas pessoas eles não fazem mais aquele negócio de uma transmissão só deles em termos de corrida eles pegam e puxam simplesmente a transmissão então é exatamente a mesma coisa mas eu senti não sei se pode ter sido um choque meu mas eu senti uma indisposição com o Verstappen muito grande o Reginaldo Leme tem, é descarado a indisposição do Reginaldo Leme do Galvão e do Burt eu nem vejo tanto mas do Reginaldo Leme é descarado é, você conhece mais do que eu você pode falar melhor do que eu algumas coisas me assustaram muito mas eu não quero começar o programa falando disso daqui a pouquinho eu volto mais dedicadamente a esse assunto porque eu acho que tem coisas são aberrações que não podem acontecer em transmissões mas a gente falando aqui na questão do Verstappen que é questão de opinião enfim cada um tem a sua chamou, disse que ele pensa com fígado o narrador colocou isso como um defeito como uma qualidade ou como algo que ele não deve fazer enfim foi repetida a prova essa é uma novidade da Fórmula 1 de inserir imagens de um outro grande prêmio durante a corrida e foi repetida a manobra do Brasil e a opinião deles de que o Verstappen errou enfim não são só eles que tem essa opinião eu divirjo dessa opinião mas enfim nada mais é do que repito são opiniões mas eu senti essa questão do fígado e eu fiquei realmente pensando se foi feita de uma maneira pejorativa ou não mas enfim eu acho que independente do que aconteceu eu acho que o que o Jailson tem muita razão de dizer é que o Verstappen mais uma vez foi o destaque da corrida ou se não o grande destaque não sei quem é o destaque da corrida não parei para pensar nisso mas o o fato dele largar mal como o Jailson colocou e conseguir recuperar posições conseguir fazer uma prova até mais efetiva do que a do Daniel Ricardo é mais uma vez eu acho que é importante a gente a gente destacar porque num grande prêmio em que você não tem grandes diferenças de performance eu acho que quem tinha uma porta aberta para dar um show que foi o Leclerc mas no momento em que parou no box foi uma coisa que acabou com a corrida dele mas ele estava ali armado para dar um show porque ele não só largou bem como ele ultrapassou o Ricardo a ultrapassagem do Ricardo foi muito estranha porque ela só se concretizou por causa do acidente do Huckenberg que congela a prova na hora que o Huckenberg capota ali na primeira volta o momento de congelar mesmo porque quando se aciona o safety car se congelam entre aspas as posições não é nem entre aspas não se congelam efetivamente as posições do jeito que elas estão e era o momento em que ele estava nessa mesma freada da curva 11 que eu repito é a segunda reta depois do é a primeira reta depois do retão ele estava com o carro à frente ali inclusive a câmera on board dele dá para ver a luz acendendo ou seja não teve nem como o Ricardo voltar desenhando uma corrida muito interessante não só para ficar à frente todo o resto mas só o fato de aparecer perto porque esse é o grande defeito da Fórmula 1 hoje em dia o cara larga bem ele pode se colocar entre as grandes mas ele não vai ficar ali ele não tem como se sustentar é praticamente impossível que ele se sustente ali isso é que é muito triste com divisões e subdivisões dentro dela mas eu fiquei curioso eu fiquei curioso para ver até onde ele ia até quando ele duraria ali vendo o Ricardo no retrovisor ou o próprio Vettel ia estar olhando para ele porque o Raikkonen na verdade na hora que ele passa o Raikkonen eu confesso que também foi um choque só que menos de 10 segundos depois a explicação depois do replay mostra o replay dele ultrapassando o Raikkonen e quando o replay termina já é a imagem do Raikkonen parando o carro ou seja não deu nem para saborear como uma coisa de mérito dele porque o Raikkonen tinha claramente um problema no carro mas que deu um susto ali por alguns segundos de que o Raikkonen é possível enfim o que ele tinha de boa corrida para fazer foi eliminado na questão da parada do boxe infelizmente ele seria o grande destaque da prova como não houve eu acho que o Verstappen acabou sendo né Raposo se você concorda ou se você tem um outro nome aí que você já queira trazer para a discussão mas o Verstappen acabou sendo realmente efetivamente quem ultrapassou mais quem atacou mais o que não nos surpreende em nada né Raposo não eu concordo eu só estou curioso porque eu não vi nem o Jailson nem você citando a ultrapassagem do Verstappen no Ocon no começo essa sim eu achei você tem aqui agora você devia estar ocupado aí com os e-mails então eu acabei de citar na curva 7 que eu até disse é a curva pré-reta que ele joga o carro se está com mais ênfase que eu quero falar porque essa sim a gente deu muita ênfase na do Botas mas ali ele com certeza não mas me ficou muito nítido eu não posso falar nítido com certeza porque eu não sei eu estou tentando corrigir me contendo as palavras mas me pareceu um recado de olha porque ele toca para mim ali descaradamente no Botas não no Botas não tinha como o toque não acontecer porque a curva era muito estreita e tal mas eu fiquei com a sensação de que uma espalhada proposital para cima do Ocon do tipo estou dando meu recado não se metam mais comigo aí já são alucinações na minha cabeça eu sei mas essa me chamou mais atenção talvez do que a do Botas porque a do Botas ali era questão mais de física era muito estreita e realmente não tinha como o toque não acontecer mas eu queria saber o que você achou dessa do Ocon ou se eu estou alucinando demais? Não, foi até mais legal até falei que agora há pouco que trouxe um pouco de interlagos no sentido de colocar o carro onde eu até não vi espalhada ali mas é mais colocar o carro onde não onde não era esperado e o mais legal dessa briga é que ela se estendeu para as curvas o e nove que é a chicane após a principal reta e foi terminar lá na foi terminar foi terminar lá na onze a dez praticamente não existe mas enfim foi terminar lá na freada da onze porque o Ocon consegue retomar durante essa reta a ultrapassagem ou seja aquilo que a gente sempre fala da rivalidade é bom assistir uma briga que a gente sabe que tem um jogo como diria um background mas a gente sabe que tem um fundo por trás ali de uma rivalidade então foi 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 até muito foi muito legal porque não foi só essa colocada do carro na curva set acabou se estendendo ali por três quatro curvas o que foi o que foi muito legal mas é o que o mesmo argumento que eu usei agora há pouco e que eu uso inclusive para a Interlagos não briga é uma coisa que infelizmente poderia se estender por mais voltas poderia ter troco poderia ter vácuo mas infelizmente foi tudo ali bem no começo é bom que existiu por isso que eu falo a Abu Dhabi e 2018 é um pouco o resumo é parecido é bom que tem brigas existem coisas para a gente analisar mas o buraco entre o ideal ainda é tão grande tão longo tão distante que enfim que merece um programa por isso que a temporada merecerá um programa digno dela própria para a gente analisar muito do que aconteceu ao longo de 2018 e 2018 e abrindo novamente as aspas para o e-mail do Jailson Hamilton venceu com facilidade porém não sem desafio a Mercedes aproveitou um safety car virtual para chamá-lo aos box já na sétima volta apesar de arrojada a decisão foi certeira e com a tocada limpa de Hamilton acabou chegando com certa tranquilidade ao final da prova na liderança pergunta ele mandou para o Diogo Gomes mas sobrou para você Fábio Campos isso essa vitória parabéns por ter sido parabéns por ter sido por ter sido fiel ao Ipsis Liter do que ele escreveu a pergunta era para o Diogo e será direcionada para mim vamos lá essa vitória foi tão fácil quanto parece por que então o Bottas foi tão mal vamos lá primeiro Hamilton acho que foi muito fácil no sentido não de que ele não tenha que ter feito nada enfim nós não podemos até discutir aqui a questão da parada do momento do pit stop dele que acabou sendo ali com oito voltas se não estou enganado já na questão do Raikkonen esse abandono do Raikkonen que foi no comecinho que eu acabei de citar que matou o Leclerc mas no caso dele funcionou por uma questão de tráfego quando você para muito no começo da prova quem está no meio do pelotão vai para a última bem no comecinho da prova é muito difícil você escapar dessa matemática como os carros da frente tem uma vantagem hoje tão grande em relação aos outros oito voltas já é suficiente para você conseguir ali se colocar oito voltas o Hamilton já estava numa situação em que ele voltou atrás das Red Bull ele até fala no rádio vocês sabiam que a gente ia voltar atrás desses caras porque eu acho que ele assusta ali de que a prova dele fosse muito prejudicada e acabou não ficando mas o caso do Leclerc que estava no meio do pelotão e estava numa distância muito grande do Hamilton claro, natural para ele é fatal então esse fato de ter duas categorias em uma tem essa leitura de prova os dois pararam juntos praticamente para um significa o fim da corrida para um não era a hora de parar porque um acabou caindo numa situação ali que não conseguiu se desvencilhar durante a corrida o outro não o outro já tinha aberto uma vantagem tão grande que dava para ele então me assusta Jailson a facilidade do Hamilton não só nessa corrida como nesse finalzinho de campeonato houve por exemplo o grande campeonato houve algum problema daquela questão que a gente falou aqui do ar, da Mercedes dos pneus foram muito mais destruídos no México do que se esperava mas esse campeonato não me deixa otimista em relação a 2019 antes da gente antes de qualquer argumento de que claro 2019 vai mudar é outra asa traseira principalmente outra asa dianteira só isso já cria um conceito novo de carro mas a Mercedes não é de 2016 para 2017 e a mudança de 2018 para 2019 é menos radical não é uma mudancinha qualquer mas é muito menos radical do que do que aquela que a gente viu de 2016 para 2017 e eu estou dizendo isso porque nada da Mercedes sairá do posto em que ela ocupa a possibilidade da Mercedes se manter onde ela está para mim é muito maior do que a da Ferrari conseguir manter do que a da Red Bull conseguir dar o salto que ela precisa a possibilidade mais provável é da Mercedes ficar onde ela está e a facilidade com que o Hamilton ganha essas duas últimas corridas não me deixa muito otimista para 2019 no sentido de desenvolvimento de carro porque as corridas claro cada uma tem a sua história a sua estratégia enfim pneus tudo isso mas o estágio de desenvolvimento de carro claramente ficou para trás da Mercedes claramente e isso me deixa com uma certa preocupação para 2019 eu queria ouvir o Raposo falar do Hamilton antes da gente responder a segunda parte da pergunta dele que é sobre o Bottas mas enfim a sua visão dessa corrida do Hamilton acho que é interessante a gente já colocar aqui também para passar limpo a minha visão sobre o Hamilton é muito parecida com a tua eu quero falar mais sobre essa questão das forças em 2019 que é o finzinho do seu comentário porque eu não sei se você tem a mesma percepção que eu tive ou que eu tenho de que foi o ano em que a Mercedes teve um concorrente muito mais próximo ou quase a altura ou em determinados momentos até superior a prova da Bélgica eu acho que deixou isso um pouco claro e tal foi lá conseguiu vencer a gente sabe que houve um mix de questões do Vettel de alguns erros que ele cometeu e algumas coisas da Ferrari também que caiu e aí eu vejo a Mercedes realmente sobrando muito facilmente depois do título já definido aí eu fico em dúvida e talvez seja até um erro meu se a Ferrari não tirou um pouco o pé e sei lá creio que não porque eu fico em dúvida realmente porque o carro já está pronto o carro é aquele ali e tal mas me parece que já miraram em 2019 em determinado momento a Ferrari e talvez isso não me deixe tão desesperançoso porque eu vi depois de cinco anos de domínio da Mercedes contando aí com o do Remington e tal enfim um carro que desafiou a Mercedes porque a Ferrari em outros anos já tentou também a Red Bull já tentou venciu uma prova esporádica aqui e outra ali mas sabe o domínio da Mercedes sempre esteve muito evidente e esse ano em determinados momentos era o contrário parecia que a Mercedes estava meio perdida e que a Ferrari tinha assumido o controle da situação então com base nessa percepção eu ainda tenho um ponto de esperança Fabio Campos para 2019 acreditando que talvez nesse finzinho aí depois da perda do título no México e tudo mais que a Ferrari realmente tenha desacelerado um pouco e já focando todo o serviço e todo o trabalho já para o ano que vem e por isso que talvez esse avanço da Mercedes tenha ficado mais evidente ainda eu não tenho essa percepção não até porque eu acho que 2017 foi muito parecido com 2018 em termos da Ferrari conseguir arranhar até um certo momento e de repente ficar para trás claro em 2018 as coisas aconteceram de uma maneira mais assintosa houve erros mais claros houve uma performance mais aguda do que 2017 mas a história de 2017 também é parecida de que a Ferrari consegue ali se aproximar e de repente em 2017 ficou muito claro foi no Japão que ali sepultaram tudo e aquela batida em Singapura na largada que bateu todo mundo bateu o Vettel com o Raikkonen com o Verstappen enfim aquele batidão na largada mas 2017 também acabou assim de repente também vibrou a coisa virou de repente como 2018 eu acho que o mesmo raciocínio eu não tenho essa percepção de que a Ferrari deixou de desenvolver até porque a Ferrari chegou ao México que já era tudo finalzinho de campeonato também com um assoalho novo não sabia se usava se não usava enfim mas é uma peça é uma senhora peça não é uma pecinha qualquer para se levar para um grande prêmio uma assoalho ou seja aquela peça toda gigantesca que vai da parte de trás até a frente do carro eu não tenho a mesma percepção eu acho que 2017 não me convenceu tanto quanto 2018 em 2018 eles chegaram mais fortes eles tiveram eles até ultrapassaram isso você tem razão teve um momento ali eu acho que você citou Bélgica eu cito até mais Silverstone de que a Ferrari tinha ali uma séria impressão a gente tinha uma séria impressão de que a Ferrari era mais carro do que a Mercedes então nesse nível técnico sim ela chegou mais perto em 2018 talvez até tenha passado a Mercedes em 2018 mas eu não tenho a impressão de que entregaram em momento algum até porque o mesmo raciocínio de relaxamento entre aspas serviria para a Mercedes a Mercedes também do momento em que conquista o campeonato ou que viu o campeonato praticamente conquistado também não teria motivos para mas eu acho que isso é muito um conceito que não existe mais hoje em dia não existe mais parei de desenvolver o carro e vou focar em 2019 isso não existe mais existe para uma McLaren por exemplo uma Williams são equipes que vão jogar um projeto no lixo praticamente para as grandes não existe isso mais tudo que você vai fazer em 2019 você testa em 2018 cada asa que você quer para 2019 você já coloca em 2018 você vai fazendo ali um caminho meio híbrido de você colocar peças pontuais no carro não existe mais essa de parou esse carro vamos para o próximo isso não existe mais mas pode já ter existido em outras épocas isso não existe mais não existe mais esse entregar estou dizendo no pelotão da frente no pelotão de trás você pode se entregar porque o desenvolvimento ali é muito mais lento a Toro Rosso mesmo ficou ficou mais de oito grandes prêmios sem nenhuma atualização então ali é muito mais fácil você mas no pelotão da frente em que a atualização é a cada final de semana não tem mais isso de acabou tudo que você está fazendo para o carro de 2019 você já traz para o carro de 2018 o que dá claro o que dá para ser feito tem peças que você não pode inclusive que a asa dianteira o ano que vem é outra então você não pode simular a asa dianteira exatamente na asa de 2018 embora a Ferrari até tenha feito uma simulação meio ali com as regras atuais mas enfim são detalhes muito técnicos mas no geral eu não vejo essa eu acho que a Mercedes esquecendo até essas duas últimas três, quatro corridas enfim em que o campeonato já estava decidido é de Hockenheim para cá da Hungria para cá ou da Itália para cá enfim naquele momento ali de meio de campeonato o que a Mercedes deixou a Ferrari para trás é assustador então isso é que me deixa pessimista em relação a 2019 é muito difícil deter a Mercedes é muito difícil tecnicamente alcançar a Mercedes a gente tem que discutir inclusive o próprio Sebastian Vettel porque merece ser discutido nessa questão porque como o Sebastian Vettel vai vir em 2019 é fatal é crucial mas em termos de carro só eu vejo muito eu vejo a Mercedes abriu demais a Mercedes ganhou essa corrida com uma facilidade tão grande e enfim no Brasil ela foi desafiada pela Red Bull que a gente ainda não sabe como será o que vai eu não estou tão otimista como muitos em relação a Honda por mais que melhore em relação a Renault isso pode até acontecer ainda está muito distante das outras a gente não viu tem gente maravilhada com a Honda eu não estou maravilhado com a Honda em 2018 teve bons lances teve lapsos de boas performances mas ainda é um motor que quebra ainda é um motor que trabalhou num outro tipo de regime de trocar de unidade quase a cada grande prêmio não vai poder fazer isso em 2019 então enfim pessimismo em relação a distribuição de forças é o resumo da história aqui na minha opinião não perca suas esperanças mantenha-se com você voltando aqui ao e-mail do Jail abrindo novamente as aspas Huckenberg deu um susto no começo da corrida ao capotar o carro ao levar um toque do não muito cuidadoso Grosjean pergunta dessa vez ele não nomeou ninguém só tem uma pergunta aqui dois pontos bom vamos saber que eu já respondo diferente quando é assim será que tivemos a primeira situação em que o halo pode ter atrapalhado o piloto após o acidente sem o acessório ele teria saído antes do carro sim teria ela atrapalhou mas atrapalhou o que se a gente for pensar né o Jail porque o rádio do Huckenberg é muito ele demonstra uma preocupação com o fogo e por mais que eu acho que é evidente que o primeiro eu discordo na questão do Grosjean eu acho que a culpa do Grosjean foi zero nesse toque o próprio Huckenberg deu uma entrevista falando ele ficou no meu blind spot ele ficou ali no meu ponto cego então eu não sabia onde ele estava e eu acho que a manobra do Grosjean não fez nada o Huckenberg fecha a curva de um jeito que é alto então só deixar isso claro o que a gente já sabia isso a gente já sabia não precisa nem de ah eu falei eu avisei não precisa todo mundo já sabia que o carro de cabeça para baixo evidentemente vai ser pior com o piloto sair só que em contrapartida Jailson e ouvintes não existe mais na Fórmula 1 felizmente o perigo de fogo um carro pode pegar fogo como o próprio Maldonado pegou fogo em 2015 ou 2014 enfim na mesma Abu Dhabi mas não existe mais aquela questão do carro se tomar todo em chamas hoje em dia o isolamento do tanque é uma coisa absolutamente desenvolvida absolutamente quase que garantida da Fórmula 1 um carro explode mais aquela explosão eu citei aqui alguns programas atrás que eu reassisti eu assisti pela primeira vez porque eu nunca tinha visto o grande prêmio de 78 do Ronnie Patterson da Itália em 78 Ronnie Patterson que ele morre queimado enfim várias outras imagens que a gente já viu de que o carro de repente pega todo em chamas porque o carro está quente enfim isso não acontece mais porque hoje o tanque do carro de Fórmula 1 é como se ele tivesse uma cápsula protetora que impede essa questão das chamas de se espalharem o carro pode pegar fogo o carro pode ser todo queimado mas vai começar na parte traseira o fogo vai se espalhar esse tipo de coisa pode acontecer mas não nessa assim capotou pegou fogo meu Deus o piloto corre perigo é isso que eu estou querendo dizer hoje em dia é muito 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 difícil 0,1% já que a gente nunca pode dar nada como garantido de um carro do piloto ficar preso debaixo do carro e ter que sair rápido o equipamento atrapalha o Halo atrapalha atrapalha mas atrapalha no que? em termos de não tem tivo do cara sair rápido você tem hoje em dia uma exigência de ter sempre uma equipe de socorro próxima o socorro nunca pode demorar a chegar mas tudo bem isso atrapalhou ele a sair mas ele não precisava sair essa é a questão o carro de Fórmula 1 não tem mais o risco espero que o ouvinte entenda o que eu quero dizer é do fogo instantâneo aquele fogo imediato ele pode pegar fogo claro que ele pode mas não é mais da maneira como matou tantos outros pilotos o Ricardo Paletti no Canadá é um piloto que em 86 se não estou enganado também morreu por isso não tem mais esse perigo do piloto morrer queimado quer dizer repito 0, pouco por cento não dá nunca para a gente garantir o fogo não se espalha mais pelo carro da maneira como se espalhava antes hoje existe uma proteção do tanque em que para o carro queimar começa da parte traseira e vai o fogo vai queimando ou seja dá tempo de se prevenir qualquer tipo de coisa nesse sentido que é o único perigo do piloto ficar preso embaixo do carro qual o outro perigo que o piloto não pode ficar preso embaixo do carro porque claro é um desconforto enorme o Hugenberg estava até falando a sensação é totalmente diferente a gente não sabe nem o botão onde está na direita ele falou isso ontem nesse domingo mas o principal problema de ficar preso seria incêndio e acho que hoje em dia a Fórmula 1 felizmente não tem mais esse risco não é Raposo não sei se você viu mais alguma outra coisa nesse acidente que vale a pena a gente tratar aí também aproveitando a pergunta do Jailson então eu não sei se eu perdi alguma coisa eu acabei que não vi o pós-race em algum momento o Hugenberg ele afirma que ele tentou sair e não conseguiu ele falou ele falou não para entrar para a Sky ele falou ele falou não tem como sair realmente não tem como sair mas será que não tem como sair porque está de cabeça para baixo sim porque está de cabeça para baixo sim mas por causa do halo ou por causa do de estar de cabeça para baixo porque se ele bate a mão do cinto ele cai de cabeça no chão mas ele não sai antes ele saia o próprio Damon Hill deu um depoimento sobre isso o Damon Hill falou olha eu já fiquei de cabeça para baixo e consegui sair ele até citou quando é brita é pior porque o carro pode descer então convém você não sair mas o Hugenberg falou que ele não conseguia sair realmente não dava para sair se ele tirar o cinto ele pode até cair mas ele não consegue escapar pelo lado uma discussão que foi colocada naquele do Alonso na Austrália que era o pré-rail já se discutia muito o equipamento o Alonso sai ali naquele carro naquele pedaço de carro que sobrou e todo mundo falou não sairia ele não sairia realmente não sairia como o Hugenberg não saiu mas aí eu pergunto sair para que? ele não precisa sair com urgência mais porque repito o grande perigo é o fogo e eu acho que esse perigo hoje em dia não existe mais em termos de imediatos em termos de fogo instantâneo aquele que explode por todo o carro hoje em dia é muito difícil de acontecer porque existe eu não sei qual é o nome do equipamento mas existe uma cápsula protetora em volta do tanque que ela é absurdamente efetiva você pode pegar os piores acidentes da Fórmula 1 nos últimos anos você vai ver que o fogo não faz parte deles o fogo não desempenhou o papel neles voltando então ao e-mail do Jailson para fechar e claro tivemos a melancólica despedida de Fernando Alonso Jailson Fernando Alonso a gente vai deixar para falar um pouquinho a gente deixou essas despedidas a gente foi lá num outro bloco então a gente vai terminar a gente vai voltar com esse seu finalzinho de e-mail daqui a pouco o Cesarino também nos escreveu Fábio Campos até para a gente talvez encerrar esse primeiro bloco o e-mail do Cesarino foi o seguinte a corrida começou bem nas primeiras voltas com acidente ultrapassagem de Verstappen no Ocon Leclerc no Raikkonen e a quebra do Raikkonen mas depois foi invisível e sonolento corrida depois só esperando os outros não foi nada brilhante mas venceu ok escolher o piloto da corrida merecia ter voto nulo já que ele destacou muito por isso Alonso ele foi fraca abre parênteses carro capotado o piloto não sai sozinho nunca se tiver incêndio fica na mão dos fiscais ok a gente acabou de falar sobre isso tivemos aí a pré-resposta antes de ler o e-mail do Cesarino continuando no e-mail dele Bottas em corrida nota zero proporcionou ultrapassagens consagrou Verstappen novamente saídas de pistas e ainda com pneus novos foi mais lento que usou pode tomar a vaga do 77 do temporada de 2019 Fábio Campos eu até ia encerrar o bloco até no ar pra gente pra gente responder eu acho o Cesarino Jair e a Mercedes ainda tem tempo de fazer o certo quem não ouviu corre lá pra ouvir a Mercedes ainda pode evitar a aberração que é ver o Ocon embora da Fórmula 1 tendo feito tudo o que fez até aqui a Mercedes ainda pode ser um pouco Red Bull no episódio Verstappen que viate por quê? porque eu tô citando porque seria uma mudança dura seria um rompimento de contrato brusco mas a meu ver absolutamente nada injusto é absolutamente que a Mercedes está nessa situação porque ela achava que o Ocon teve vaga ela tinha palavra de outras equipes o acordo com a Renault estava pronto e aí o jogo mudou a Mercedes mostra todo o seu engessamento e a sua visão muito mais empresarial do que de equipe de corridas não reagindo a essa situação porque ela pode corrigir ela ainda tem tempo não acha que vai fazer ela ainda tem tempo de chegar pro Bottas e romper o contrato do Valtteri Bottas pra 2019 porque hoje não compara Bottas e Ocon não compara até o ano do passado se comparava a situação em que ela está entrando que ela só está entrando por causa de contratos ah porque ela já assinou com o Bottas meu amigo assinou desassina rompe paga multa ah mas é injusto com o Bottas é injusto com o Bottas pode ser considerado mas ela tem duas opções na mão dela e eu tenho absoluta convicção de que a Red Bull jamais passaria por essa dúvida jamais porque a Red Bull mostrou em 2016 que pra ela vale o melhor piloto independente de ser bonitinho independente de ser justo independente de parecer legalzinho com a imprensa a Red Bull ensinou muita coisa não só pra mim como pro mundo quando em 2016 durante a temporada com o Kvyat tendo um pódio inclusive naquela temporada ele tinha pódio em 2015 mas já em 2016 ele também tinha pódio no grande prêmio da China e a Red Bull de repente falou esse aqui é melhor do que aquele vamos trocar custe o que custar eu critiquei aqui eles estavam certos a Mercedes tem a chance e tem tempo pra isso porque a hora é agora depois que começarem os testes de pré-temporada já muda o jogo porque aí já tem aquele negócio da mão do carro resumindo a Mercedes tem a chance de fazer o certo ao invés do errado que é tirar o Bottas pra 2019 e colocar o Ocon pra mim é inconcebível o Ocon fora da Fórmula 1 é inconcebível simplesmente porque é o melhor piloto do mundo o que a Red Bull fez ao subir o Verstappen sim ela não se preocupou muito com opinião alheio nenhum julgamento não olha o Kvyat vem cá e vai lá Verstappen exatamente inclusive até a impressão que a gente tem hoje é que ela tem ela se sente até não aparece uma dívida de gratidão embora eu sempre ache que esses caras não trabalham com gratidão não é um dos pré-requisitos pra escolha de pilotos mas enfim voltar ao Kvyat pela terceira vez como vai acontecer em 2019 eu só posso explicar como uma poxa vamos dar mais uma chance porque a gente foi tão duro com esse menino dá mais uma chance pro Bottas coloca o Bottas como o piloto reserva que é o que vai acontecer com o Ocon enfim a Mercedes está o que eu quis dizer com o meu comentário é a Mercedes está engessada e ela não precisa se engessar ela tem dinheiro inclusive pra se desengessar porque tem muita gente achando que a vida do Ocon está tranquila não ele vai ficar um ano fora depois ele entra no Mercedes ele entra depois primeiro não sei aonde ele entra depois quem garante que ele entra no Mercedes e se o Bottas emplacar três vitórias em 2019 eu não acredito que vai acontecer e se o George Russell explode também entra e sei lá o Williams pra mim vai o Pediluz tem a sorte de acertar na mão no desenho e tal vem um Williams aí decente não pra brigar por vitória mas decente pelo menos com motores e Mercedes e o moleque começa a pisar também então realmente ficar fora é exatamente o que eu quero dizer tem gente achando que o ficar fora está caindo no discurso da Mercedes eu lembro do primeiro discurso de uma entrevista de Ocon lá atrás lá no meados de Bélgica Hungria enfim em que ele falou eu vou ficar muito desapontado se eu ficar de fora da Fórmula 1 ano que vem depois o discurso veio não vai ser bom pra mim mas pra mim vale aquele primeiro discurso é o desapontamento porque o piloto ficar um ano fora pode acabar com a carreira dele mesmo a gente tendo o exemplo do Alonso que ficou um ano fora voltou e conseguiu o Massa ficou um ano fora o Raikkonen ficou dois anos fora embora eu acho que não tenha voltado mesmo embora tenha realmente as performances da Lotus que ele voltou foi pra Lotus e ganhou duas corridas com a Lotus então realmente não dá pra se dizer que conseguiu ressurgir por mais que a gente tenha exemplos positivos essa Fórmula 1 de hoje em dia ela é muito da sintonia fina ela é muito do cara ter a mão certinha do carro um ano fora é muito desenvolvimento é muita coisa muda e se o Bottas repito e se o Bottas ganha três corridas como ganhou em 2017 a Mercedes o tirará mesmo assim qual situação a Mercedes vai se ver qual garantia a Mercedes tem de jogar o Alcon pra outra equipe se ela não conseguiu jogar nesse nesse momento que garantia ela tem pro ano que vem uma Williams uma Force India ela tem essa garantia não me parece porque se tivesse esse poder o teria utilizado tanto não tem esse poder que a Williams preferiu correr com um piloto de um braço só ao invés de correr com o Alcon o que a gente pode discutir no próximo bloco quem sabe por que não então eu acho que na pergunta eu acho que pode o Cesarino pergunta se pode acontecer durante a temporada pode mas vai requerer a ousadia que eles poderiam ter agora Cesarino agora era a hora de ter a ousadia durante a temporada pode não ser bom pra nenhum dos dois pode não ser bom pro Bottas certamente não será claro e pode não ser bom pro Ocon você sentar no meio de uma eu lembro fiz ela na Ferrari em 2009 embora uma Ferrari bem mais difícil complexa mas eu fiz o que ela não conseguiu ele se arrastava na pista e ele estava numa ótima forma na Force India trocou pra Ferrari no meio de 2019 2009 perdão 10 anos atrás vai fazer e ele se arrastou na pista ou seja a mão do carro é algo que cada vez mais é a sintonia fina da Fórmula 1 Cesarino então não sei se seria bom pros dois acho que a hora é agora deveriam fazer isso agora obrigado Bottas vamos romper o contrato a multa é caríssima nós vamos pagar mas nós vamos correr com a nossa melhor dupla de pilotos só que aí eu devolvo e termino com uma pergunta se o Raposo quiser responder ou o ouvinte quiser a Mercedes quer ter dois pilotos rápidos ou é conveniente pra Mercedes manter o primeiro e o segundo ali quietinhos como tem hoje é a pergunta de um milhão de dólares Fabio Campos porque quando o Nico Rosberg saiu a resposta foi dada né então acho que tá um pouco apesar de que eu imagino que o Toto Wolf teria certo poder em cima do Ocon se a equipe decidisse que tá vamos liberar os garotos vamos deixar eles brigarem tudo bem mas eu acho que se a equipe decidisse manter a ordem eu acho que o Stroll eu alucino que ele cumpriria o papel Fabio Campos não sei se eu estou errado aqui em tirar essa conclusão o Ocon isso mas é aquele negócio né Raposo o piloto que é rápido muito rápido em termos da dentro da pista pra você freá-lo fica uma coisa muito assintosa uma coisa é você falar mas o cara começa a classificar junto com o Hamilton começa a andar na frente do Hamilton começa a fazer uma largada aí você pode perder o controle não é fácil eu não acho que é simples de controlar dessa maneira porque o cronômetro normalmente ele desempenha um papel fundamental e eu acho que o Ocon poderia desafiar o Hamilton não ganhar do Hamilton porque eu acho que hoje em dia é difícil alguém ganhar do Hamilton mas afiar o Hamilton eu acho que ele ele poderia um mau começo do Hamilton duas corridas ruins no começo se o Ocon vai bem aí você já começa a se ver numa situação ou você apela pros artifícios que a gente já tá cansado de criticar aqui ou você tem que liberar a disputa enfim eles podem se ver nessa situação acho que com o Bottas eles não tem esse risco o risco é bem menor porque o Bottas tá alguns degraus abaixo desses caras que são os primeiros não é demérito nenhum eu posso falar com muita tranquilidade porque no dia em que o Bottas foi anunciado eu falei na edição seguinte eu falei não contrataria não era o meu nome pra mim não é um nome que vai fazer grande diferença lá na frente todo mundo sabia disso ou pelo menos muita gente sabia disso eu acho que com o Bottas é muito mais fácil você ter esse domínio porque o Ocon é muito mais promissor o Ocon desafia o Pérez que ao contrário do que alguns pensam não é fácil de ser derrotado Huckenberg que o diga continuando com o Cesarino ele diz o seguinte o pai do Stroll em vez de comprar uma equipe não deveria ter comprado uma vaga na Mercedes não sairia mais barato e seria mais assertivo além do nada de estar fazendo além de não estar fazendo nada na Mercedes encheria os bolsos o Bottas está tendo desempenho parecido do Barrichello na época de Schumacher massa na época do Alonso a imprensa marrom e podcasts não ficavam pedindo a cabeça dos brasileiros naquela época não há incoerência não estou dizendo que o café com velocidade partilha desse pachequismo eu não lembro de quem pedia a cabeça do Bottas eu acho que ninguém pedia a cabeça dos brasileiros não o Cesarino não sei como pode pode ser algum podcast possa fazer isso acho que você conhece essa área mais do que o Raposo eu até acho que você tem uma razão no sentido de que o Bottas virou para o Hamilton o que o Barrichello era para o Schumacher principalmente ele não consegue nem desafiar uma coisa é você perder desafiando outra coisa é você nem desafiar e eu acho que essa sua comparação sim agora eu não entendi eu não sei a questão do pachequismo quem pedia a cabeça de quem eu não entendi exatamente o que você quis dizer nisso aí não mas a gente quer performance independente de ser brasileiro o café você até exime o café disso aí porque você sabe que o café a gente se guia muito mais pelo lado técnico pelo lado de pista pelo lado do automobilismo mais do que qualquer bandeira viva o Brasil viva a cena viva para mim triste é ver o narrador fazer o que ele fez esse final de semana de dizer que o Alonso tinha atitudes antiéticas na Ferrari por falar nisso ele teria que provar e citar uma ultrapassagem do Alonso sobre o Massa na entrada do box da China como se fosse uma coisa antiética como se um piloto ultrapassar outro na entrada do box fosse uma coisa antiética esse tipo de pacheco essas 20 voltas meu filho me deram me deram aqui dava para fazer um podcast eu assistia essas 20 voltas pensando assim realmente eu não posso eu tenho que voltar no ano que vem eu tenho que voltar a fazer do jeito que eu faço porque se eu ficar assistindo esses caras eu vou ter que ter um programa especial só para isso porque não dá para se conformar em ouvir o narrador dizendo o Alonso tinha atitudes antiéticas na Ferrari quais? eu pergunto quais e na hora de citar quais citar uma ultrapassagem do Alonso na China na entrada do box em uma área absolutamente livre de ultrapassagem antes de cruzar a linha antes da curva que vitimou o Hamilton em 2007 ali na reta quando você começa a entrar para o box dizer que aquilo é uma atitude antiética e ainda tem a coragem de dizer que ah eu falei para o Marça que ele tinha que ter batido no Alonso é incrível como não existe vergonha na cara para esses caras de dizer uma coisa dessa no microfone nacionalmente numa televisão que está transmitindo uma corrida de Fórmula 1 então é esse tipo de pachequismo Cesarino isso sim isso sim me incomoda você guardar o Alonso como antiético na Ferrari você pode falar que o Alonso foi antiético na Renault eu vou assinar embaixo você pode falar que o Alonso foi antiético na McLaren eu também posso assinar dependendo de como tiver escrito o texto agora você dizer que o Alonso foi antiético dentro da Ferrari você deveria provar deveria trazer algumas coisas à informação do público mas enfim no segundo bloco eu falo mais sobre esse assunto de transmissões porque ainda tem muita coisa que eu repito para mim é inacreditável ouvir no microfone de um canal de televisão que transmite uma corrida para o país inteiro incrível como tem gente que compra incrível como tem gente que eu repito o que eu ouvi no metrô saindo de São Paulo saindo de Interlagos no metrô de São Paulo a frase era o Ocon a culpa foi do Verstappen porque o Reginaldo Lembre falou que foi então depois que eu ouvi essa frase eu acho que eu fiquei muito mais assustado com o poder que esses caras tem do que eu tinha antes então enfim bora encerrar esse bloco então né raposo e a gente continua a falar mais de despedidas de outros pilotos de transmissões acho que o segundo bloco vai ser legal com certeza você que está aí com a gente não deixe de ir lá clicar também no segundo bloco porque o primeiro o primeiro acaba agora é